E aí, hoje a gente vai fazer uma discussão de um conceito aqui bastante discutido, debatido, levantado dentro da sociedade brasileira contemporânea. Hoje foi um dia típico, perdemos aí um clássico, mas acontece. Segue o jogo. A gente escolheu para fazer a discussão de hoje o livro do filósofo francês chamado Jacques Rancière. O título do livro da Boitempo é O Ódio à Democracia. E o autor faz aqui uma explanação sobre o significado do conceito de democracia. A gente está acostumado aí, sobretudo nesse período de corrida eleitoral, a debater sobre quais os sentidos da democracia, defender a democracia brasileira. Estamos num estado democrático de direitos, então temos o dever de agir, de participar, de exercer a nossa dita cidadania. Só que muitas vezes a gente não pensa sobre o significado do conceito de democracia. E o que é que ele significa e o que é que o torna palatável para nós o utilizarmos dentro do nosso cotidiano, dentro das nossas relações sociais do dia a dia. Uma primeira coisa que é tratada aqui pelo Jacques Rancière é que a gente tem um certo senso comum sobre o que é que significa o conceito de democracia. Quando a gente fala de democracia, a gente sempre toma logo a semântica como um governo do povo. E a democracia acaba sendo afeita àquele produto de instituições que nós já conhecemos. Quando falamos de democracia, falamos de um governo representativo, da divisão dos poderes entre legislativo, executivo, judiciário. Falamos da existência de uma constituição com direitos e deveres dos cidadãos. E nós estabelecemos como um critério para que haja democracia um governo que seria eleito pelo povo. Logo, o ideal de democracia seria justamente as eleições livres. Bom, o impasse começa porque o Jacques Rancière tem uma noção diferente do conceito de democracia. Quando ele vai falar de democracia, ele vai tomar inicialmente qual era o seu significado na Grécia Antiga, na polis. E ele toma como um elemento de discussão o caso da República de Platão, que, não obstante, fazia o seguinte resumo. Para que haja uma coordenação, o bem comum ou uma ordem na sociedade, é preciso que exista o bom pastor. O bom pastor seria aquele designado por um Deus para governar. Então, ele seria aceito pela população estabelecendo uma ordem que viria de cima para baixo. Além disso, o critério que estabelecia o significado de democracia na sociedade grega seria o critério que ele chama de lei da filiação. E essa lei da filiação, ela teria dois aspectos. Um dos primeiros aspectos seria a filiação vinculada à natureza ou vinculada à condição humana. E essa condição, ela viria pelo nascimento. Seriam os bem-nascidos, aqueles que teriam posses, aqueles que teriam condições privilegiadas na sociedade, já que teriam um nome diferenciado, garantido pelas propriedades e pela tradição. Esse seria o primeiro critério que estabelecia a governança. Quem governava seriam aqueles que teriam um direito por nascimento. Mas, uma outra vertente, para além dessa lei do nascimento, seria a ideia de propriedade ou de organização da produção material em sociedade. Que ele vai chamar de riqueza. Então, para que você possa estabelecer uma governança em sociedade, ou você teria um direito de nascimento, ou você teria um direito pela riqueza. Você seria aquele que produz, aquele que investe, aquele que tem as propriedades, aquele que acumulou algum recurso durante a sua vida. Então, esse seria o segundo critério. Mas, esses dois critérios, eles seriam ainda somados a outros dois elementos. Um seria a força, ou a imposição pela violência. E um outro, pelo conhecimento, pelo domínio da ciência. Onde os sábios governariam a sociedade porque eles tinham condições de pensar e refletir sobre ela. Então, ele estabeleceu aqui uma certa organização. Para que possamos pensar o significado de governo em sociedade, existe aí a ideia de nascimento ou a ideia de riqueza. Mas, a democracia, ela viria por um outro recurso. Seria um recurso de entrada nesse espaço público, de discussão e de debate daqueles sujeitos que não teriam nenhum título, daqueles sujeitos que não teriam nenhuma filiação, daqueles indivíduos que não teriam o que ele chama de competência, ou os subalternos, ou os marginalizados, ou aquelas pessoas comuns, aqueles que não tinham propriedade, que não eram bem nascidos e que não tinham conhecimento. Seria a exerção desses indivíduos dentro do espaço público, fazendo valer as suas vontades, as suas expressões, as suas ideias, que iniciaria ou tomaria ali a gênese do conceito de democracia. A democracia, ela é uma tentativa de romper com a lei da filiação, de nascimento, de riqueza, de conhecimento, que coordenam as sociedades, que estabeleceria sempre um comando de cima para baixo. A democracia, ela seria uma invasão, ela seria uma abertura, ela seria uma resistência, ela seria uma forma de fazer uma crítica a esse domínio que vinham de cidadãos que determinavam política, econômica e culturalmente o que viria a ser aquela sociedade. E é justamente focando nesse conceito de democracia que a gente poderia pensar uma crítica sobre o que seria o viés democrático da sociedade brasileira. A gente fala muito sobre eleições livres, sobre a escolha da população de uma forma cidadã e a eleição presidencial e toma isso como um Estado democrático de direitos. Bom, para o Jacques Rancière, não existe a ideia de um Estado democrático porque a democracia, ela não é uma forma de governo ou ela também não é um governo de uma sociedade. Para o Jacques Rancière, toda forma de Estado, ela está vinculada a um poder por filiação, seja uma filiação por nascimento, seja uma filiação por riqueza. É como se a gente fosse lembrar aqui como aconteceu em 2016 no impeachment, quando os parlamentares defendiam o impeachment em nome dos seus avós e dos seus pais que já tinham ocupado as cadeiras parlamentares em anos antecedentes. Não temos como falar que vivemos numa democracia ou que a sociedade brasileira é pautada ou consolidada numa democracia. Todo Estado, ele é oligárquico porque ele funciona como uma forma de manter e perpetuar aqueles grupos que detêm capital no poder. E aonde, então, estaria aí a ideia de democracia? Para ele, a democracia, ela está inserida em todos os Estados oligárquicos. A democracia, ela não é uma forma de poder como uma entidade. Ela não é uma forma de governo constante, existente. A democracia, ela nunca é alcançada por inteiro. A democracia, ela, na verdade, é um escândalo, porque ela é ilimitada, porque ela traz com que as reivindicações daqueles que não têm título, e aí ele vai até estabelecer esse conceito. O que seria a democracia? Seria você dar condições para aqueles sujeitos que não possuem nenhuma filiação, nem de nascimento, nem de riqueza, nem de conhecimento, de fazer valer as suas ideias e os seus valores. A democracia seria uma contradição. Ela teria aí uma ambigüidade, porque o fundamento da democracia é justamente estabelecer palavra, poder de voz para aqueles sujeitos que não possuem nenhum fundamento, para aqueles sujeitos que não são bem-nascidos, que não possuem riquezas, que não detêm um capital social ampliado, que não detêm influência. A democracia, ela não é uma constante. Pelo contrário, a democracia, para ele, é um movimento, é uma ação. A democracia é uma potência. Ela é uma atividade. É uma atividade de resistência. É uma atividade de luta, de embate. Até a gente pode colocar aqui em determinado trecho do livro, onde o Jacques Rancière fala o seguinte, Nós costumamos avaliar a democracia pelo sufrágio universal, ou seja, o direito de todos a votarem, a fazerem escolhas nas eleições. Mas a democracia, ela não está associada a essa ideia de sufrágio universal. O sufrágio universal, ele surge como um embate constante, como uma luta democrática por direito de cidadãos que estavam excluídos do direito de votar para que eles adquirissem esse direito. A gente pode pensar aí o que seria o Brasil República. Desde o final do 19 ao início do 20, se estabeleceu um governo onde os que tinham o direito de votar seriam aqueles que detinham propriedades ou que detinham o gênero masculino. Mulheres, operários, analfabetos, soldados, eram excluídos da votação. À medida que esses grupos se organizaram e passaram a exigir o direito de voto, foi que o sufrágio universal surgiu como um componente democrático. Portanto, seria a luta desses sujeitos, uma luta constante com participação social, que indicaria o grau maior ou menor de alcance democrático dentro de uma sociedade. Eu vou fazer uma pequena citação de uma passagem onde o Jacques Zancier demonstra como, na verdade, nós vivemos num estado oligárquico de direito que utiliza as eleições como uma forma de cultura do consenso. As eleições funcionam como uma mobilização popular que cria um consentimento em torno da perpetuação do poder nas mãos daqueles que têm o direito de filiação, daqueles que são os privilegiados e que vão organizar toda uma legislação em prol dos seus direitos, das suas garantias, dos seus privilégios e das suas propriedades. Ele fala o seguinte O que chamamos de democracia é um funcionamento estatal e governamental que é o exato contrário. Eleitos eternos que acumulam e alternam funções municipais, estaduais, legislativas e veem a população como elo fundamental da representação dos interesses locais, governos que fazem por eles mesmos as leis, representantes do povo formados em escolas de administração, ministros ou assessores de ministros realocados em empresas públicas ou semipúblicas, partidos políticos financiados por fraudes nos contratos públicos, empresários investindo uma quantidade colossal de dinheiro em busca de um mandato, donos de impérios midiáticos privados apoderando-se do império das mídias públicas por meio de suas funções públicas. Em resumo, o que nós chamamos de democracia na verdade seria uma apropriação da coisa pública por entes privados, por indivíduos que detêm o direito de filiação, que detêm a riqueza, o conhecimento ou que são os bem-nascidos e que passam a transmitir esse poder ou essa governança de uma forma hereditária. Isso não é o conceito de democracia. Esse é o conceito de um Estado oligárquico de direitos. E, como última questão, o Jacques Rancié levanta a seguinte hipótese. É óbvio que nós falamos da existência de imprensa livre, das liberdades, dos direitos de reunião, mas a que custo? Dentro de um Estado oligárquico de direito, a imprensa funciona através de conglomerados financeiros que organizam essa imprensa. As próprias liberdades, elas são pautadas em leis que organizam a manutenção, a fiscalização e a vigilância do território. A organização pública, ela é tomada por indivíduos privados que fundamentam o seu poder de representar o povo como uma forma de manter os seus interesses. Democracia não é uma eleição, não é você escolher entre indivíduo A ou B durante uma eleição. Democracia é um movimento de luta das minorias, dos marginalizados, dos subalternos. É quando negros, gays, mulheres, saem às ruas para reivindicar direitos que lhes são proibidos pelo próprio estabelecimento das leis. A democracia é uma abertura, é uma brecha dentro de um sistema. Ela existe em menor ou maior quantidade, mas a democracia, ela não é uma entidade. Ela é um poder de ação, é uma atividade, ela é uma constante, está em contínuo movimento. Nós, como cidadãos, e agindo de forma democrática, estamos constantemente criando uma crise, uma turbulência, estamos indo de encontro a esse aparato oligárquico. É a democracia que não permite o monopólio das oligarquias de forma absoluta. Então, a gente tem que quebrar essa concepção de democracia como uma forma de governo, que estamos vivendo de uma democracia. Cada vez que o governo reprime as minorias, nós estamos tendo menos democracia. A democracia é uma forma de luta, em busca de igualdade, de felicidade, de paridade. E a democracia, ela nunca é estanque. Ela está sempre em ação. Ela é uma constante. Essa é uma visão bastante intrigante e instigante para nós repensarmos o nosso vocabulário, a nossa conduta, a forma como nós dispomos dos elementos pelos quais nós agimos em sociedade. Para pararmos de pensar que estamos vivendo num governo democrático. Nós estamos vivendo num governo oligárquico, que detém o seu poder por filiação e mantém essa filiação por determinados privilégios, seja de nascimento, seja de riqueza. Bom, é isso. Eu vou deixar o link para que vocês possam estar aí adquirindo o ódio à democracia, que o ódio à democracia é justamente o ódio às minorias, o ódio às cotas raciais, o ódio ao ProUni, o ódio ao Bolsa Família, sempre que os grupos marginalizados que estão à margem ocupam o espaço público, cria-se um momento de turbulência. As elites se organizam e se reorganizam em torno do seu poder, do poder de filiação. E dê um like, curta um canal, sigam a gente no Instagram, a gente vai continuar os nossos debates, estamos aqui com vários outros projetos. É isso. Até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!